Lá na Ilha Grande, no litoral do Piauí, o Mesquita vai trazer os detalhes, infelizmente, mais um crime bárbaro no litoral. Mesquita, na tela do MN em 40 graus. Um homem foi assassinado na tarde do último sábado, dia 16 de setembro, na Avenida Martins Ribeiro, no bairro Mouros da Mariana, na cidade de Ilha Grande do Piauí. A vítima, Francisco Nazion Ribeiro Araújo, tinha 46 anos de idade. Foi informado para a polícia que os autores do crime estavam em uma motocicleta e se aproximaram da vítima. Foi quando o passageiro da moto teria descido do veículo e efetuado os disparos contra Francisco Nazion, que não resistiu aos tiros e foi a óbito no local. Próximo ao corpo, foram encontradas várias cápsulas de pistola 380. A polícia disse que Francisco Nazion tinha passagens pelo sistema prisional. Após os trabalhos periciais, foi constatado que a vítima foi atingida na região da cabeça. O perito criminal, Paulo Pinheiro, disse que a vítima foi alvejada por pelo menos oito disparos. Ele tinha aproximadamente oito perfurações de objeto perforo contundente, semelhante a projetos de arma de fogo. Vários estojos de pistola 380. A quantidade de quanta? Uma faixa de 14 projetos, ou estojos. 14, 13, 14 estojos. O corpo agora vai ser encaminhado para o IML? Sim, sim, vai para o IML para fazer o exame cadavérico mediante a família trouxer a documentação. Mais uma vez, a gente mostra um caso no litoral do Piauí. A polícia, ela tem intensificado e tem diminuído muito. A Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, em Parnaíba, tem feito um trabalho muito bem feito. Tem diminuído muito essa questão. Você lembra? Não preciso dizer. É só você assistir o programa, volta em dezembro, novembro, dezembro do ano passado, você vê a diferença. Faz uma comparação do ano passado para esse ano. A grande diminuição do número de mortes. São vários casos que a gente mostra sempre aqui no programa, mas nada comparado ao final do ano passado. Hoje, a mudança chegou, a mudança está grande, só que a gente quer mais, né? A gente sempre quer mais para o bem, a gente sempre quer mais. Ei, deixa eu falar.